Ha ha! Se volto em vermelho de Paz e Miquel! Vem te respeitar unidos! Canta com o Diz e diz o sonho pela realidade! E lá vou eu, acerta um deserto sol ardente Sanfona no compasso do repente Simbora que hoje vamos prossear Outra vez romancear Lá vou eu, na luz que alumina meu sertão Aperte o som do acordeon Sou eu vivendo o sonho das arábias Vem cabelo numa creche, sultão cabra da peste São mil e uma noites de histórias ao luar Romance de cavalaria O canjaceiro de lupantes de pão Que vai além da imaginação Em devoção, você que lembrou Maria Sempre guiado pelos caminhos da peste Diz Maomé, salam aleito Pedindo a benção na meca do meu padroeiro Em devoção, você que lembrou Maria Sempre guiado pelos caminhos da peste Diz Maomé, salam aleito Pedindo a benção na meca do meu padroeiro O sal da terra é o deserto desse mar O povo valente é o mar de guerreiro O pedo lindo segue os passos do radeiro É o oásis que feitiçam o nosso Vem ver O sol do céu invadido no norte O barro rachado no chão do acrete O rocha chão do baião e chalá Tem bandeira pra manjar e rasta pé a noite inteira E montadas na medida pra selar a união E na vestida de padre Miguel Gustavo, Ivan, Guilherme É o oi, meu, 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 cheiro pra guerrear É o oi, meu, 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 meu A vitória vem de alá A nossa escola não teve nada a ninguém Respeito o povo da vila que tem É o oi, meu, meu, cheiro pra guerrear É o oi, meu, 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 meu A vitória vem de alá A nossa escola não teve nada a ninguém Respeito o povo da vila que tem E lá vou eu E lá vou eu Acerca no deserto e só a gente Sampona no compasso do repente Simbora a noite vamos trocear Outra vez romance Lá vou eu Na luz que alunia meu ser Ao ver enquanto o som da cordeão Sou eu vivendo o sonho das aráguas E caminho na creche Sultana da peste São mil e uma noites de histórias ao ar Romance de cavalaria Um canceiro de turma de estipão Que vai além da imaginação Em devoção você me engolaria Sempre guiado pelos caminhos da fé Diz Maomé Salamaleico Pedindo a benção da menina do meu patrônio O sol da terra é o deserto nesse mar Porto valente é o mar de guerreiro O pedrinho segue os passos de um raqueiro É o ódio que enfeitiçam o nosso Vem ver O sol do céu invadindo o nordeste O barro rachado e no chão boa creche Com rochas lá do baião e xalá Tem bandeira de manjar As tabelas de terra De manjar dessa avenida pra selar o peão E na mesquina de padre Miguel COSTA A COSTA AQUlft Fantasy identificat accumula a de guerra E coelho Eu já Sabe o que é 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 A vitória vem se Alá A maioria do музыcando a de guerra A maioria do2020 0season L espuma o судem Leber Eu já Sabe o que é was za Desenhança a de guerra Eu já ve A vitória vem se Alá A maioria doenson A maioria do peso não deve Onde אנחנו não deve É boi verde, cheia a compragueia É o boi verde, a vitória vem chalar A nossa escola não deve nada a ninguém Respeita o povo da Vila Vigém É boi verde, cheia a compragueia É o boi verde, a vitória vem chalar A nossa escola não deve nada a ninguém Respeita o povo da Vila Vigém E lá vou eu O sonho virou realidade Tem que respeitar